Quando Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, no início do governo Jair Bolsonaro, uma das principais exigências foi ter sob sua alçada o COAF, órgão de inteligência financeira responsável por produzir relatórios sobre movimentações suspeitas. Não demorou para ser acusado de querer perseguir os inimigos políticos. Sem qualquer evidência, Rogério Carvalho, do PT, chegou a acusar Moro de transformar o COAF numa gestapo brasileira, em referência à polícia secreta da Alemanha nazista. O senador petista, com apoio dos deputados Alexandre Padilha, do PT, e o Elton Roberto, do PL, articulou à MP que acabaria transferindo o órgão para o Banco Central. Na ocasião, o mesmo PT, que agora mantém intacta a pasta comandada por Flávio Dino, liderou um movimento para dividi-la. Um dos personagens centrais desse levante foi o delegado Maurício Teles Barbosa, ex-secretário de Segurança Pública de Jacques Wagner e Rui Costa, próximo ministro da Casa Civil. Teles, aliás, foi preso e denunciado pelo Ministério Público na Operação Faroeste, sob acusação de montar um sistema de monitoramento ilegal. O objetivo desse vídeo é expor mais um capítulo da narrativa hipócrita construída pelo PT e seus aliados, antes mesmo da posse de Lula. Dino, que trocou a magistratura pela política uma década antes de Moro, agora defende o retorno do COAF à justiça. Ele sabe o estrago que um COAF pode fazer ou deixar de fazer em mãos erradas, assim como Lula e Marcelo Odebrecht. Na época do PT, como já revelado pela imprensa, havia uma lista VIP de autoridades que eram blindadas de apurações fiscais na Receita Federal, a qual o COAF estava ligado originalmente. Força-Tarefa do Fisco chegou a levantar uma lista de 153 autoridades com indícios de patrimônio a descoberto, incluindo ministros de tribunais superiores e suas cônjuges. Quando a apuração vazou à imprensa, STF e TCU atuaram imediatamente para suspender a investigação. O grupo foi desfeito e seus integrantes perseguidos. Flávio Dino garante que sua gestão não vai perseguir ninguém, mas o sigilo também garantirá que ações do gênero ocorram longe dos olhos da sociedade. O Grupo de Trabalho de Inteligência da Transição, ironicamente coordenado pelo delegado Andrei Rodrigues, já vimos esse filme, doutor Paulo Lacerda, não divulga o nome de três dos seus cinco integrantes. Espero que o grupo esteja dedicado a investigar a aquisição sigilosa e o uso irregular de equipamentos de monitoramento durante a gestão de Alexandre Ramagem na BIM, como revelei recentemente. Vai ter coletiva para denunciar a Grã-Polândia bolsonarista? Os contratos serão cancelados? Ou a gestão petista vai aproveitar o sistema? Onde se escondem os garantistas? As perguntas são oportunas ante o silêncio da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, colegiado e integrado pelos nobres petistas Jacques Wagner, olha ele de novo, e Jean-Paul Prats, além do emelulista Renan Calheiros, que fim tiveram as maletas antigrampas? E o comunista Orlando Silva, ex-colega de partido e fã de Dino. Sei que o leitor está cansado de ouvir toda essa ladainha de novo, mas fico em dúvida se estamos naquela fase histórica da tragédia ou da farsa. Legenda Adriana Zanotto